Complicado. Estamos recebendo aqui no estúdio também o Erege. Danilo Erege está aqui no estúdio da Brado Rádio. Gente boa também. Senta aí, Danilo. Participar, acompanhar a entrevista aí no estúdio. Renato, Renato Amoedo, eu vi o seu podcast, cara. Faz um GCzinho, Rebeca, para colocar para quem nos acompanha no vídeo. Nós estamos ao vivo também no Rumble. Você que nos ouve na Brado Rádio, estamos ao vivo no vídeo. Você que deseja conhecer o Renato Amoedo no vídeo. Acesse agora rumble.com.brado Eu estava assistindo o podcast A Deriva. E eu falei para o Léo Dias, ele mandou o link para mim. Eu falei, rapaz, sensacional esse podcast. Sensacional. Você falou muito bem. Você deu uma aula sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer. Do seu jeito. Bastante agressivo. E é o jeito certo, é a verdade. Mas você não falou muito sobre você, cara. Eu queria perguntar agora sobre a sua vida. Como é que você começou a estudar, se aprofundar em todos esses assuntos? Isso nasceu quando? Com o professor Olavo de Carvalho? Ou você já vinha, já era um cara estudioso? Diga aí, Renato. É. Eu sempre acompanhei. Desde os anos 2000. Primeiros textos que eu leio do professor Olavo foi no início da faculdade, em 2000 e 2001. Shopping Hall é como vencer um debate sem ter razão na edição brasileira de 2001. Já tinha o prefácio do professor Olavo. Ele sempre soube que ele existia. Eu tirei título para votar em Enésia e trabalhei na campanha de Enésia. Eu larguei o emprego para trabalhar ativamente na campanha do não. Então, na minha família, a aparição de Fátima e a mensagem de Fátima de que o mal da Rússia, que era o comunismo, ia se espalhar pelo mundo, era uma verdade incontestável. Eu fui a Fátima, inclusive, menor de idade. Para mim, nunca houve dúvida qual era o lado certo e qual era o lado errado. A maioria das pessoas... Inclusive, o livro do Lênin diz que o socialismo é uma doença infantil, que a maioria das pessoas são socialistas na adolescência. Isso não aconteceu comigo nem na infância. Eu já sabia, desde o início, qual era o lado certo e qual era o lado errado. Isso aí, desde sempre. Quando é que eu comecei a estudar, eu fiz carreira acadêmica normal. Fiz vestibular, estudei na faculdade, na universidade. E, no tempo em que eu estava na universidade, era absolutamente claro a degeneração moral. Eu peguei professores, o professor Calmon, o Washington, pessoas que eram da Silent Generation, pessoas que já eram adultas antes da Segunda Guerra Mundial. Você via a diferença entre eles e os baby boomers, os caras que hoje em dia têm 60, 70 anos. Era absurdo, é bisal. E, entre esses boomers e os geração X, millennials, nem se fala. Isso é comprovado, não é só uma impressão. Se eu chegar e disser aqui, os melhores alunos, professores que eu tive na vida caíram fora desse país, vai dizer, não, isso é só uma impressão não representativa, a idiosicrasia, uma observação idiosicrática, anedotal. Isso é comprovado estatisticamente. O Brasil é um exportador de gente, desde que a gente nasceu, desde a década de 80. O exportador de gente é de qualidade. As pessoas que importam, escolhem. O que faz um país, uma família, uma empresa se desenvolver ou virar um inferno são as motivações. Se valer a pena ser vagabundo, a maioria vai ser vagabundo. Seja porque atrai vagabundo, seja porque quem não for vagabundo vai ser eliminado. Não é uma questão individual, são institucionais. A regra da natureza é a mesma do mercado, é a liberdade mediada pela deficiência. E aí eu comecei a fazer faculdade, estudar, fiz mestrado, fiz doutorado, fui escolar na Europa, conheci nobis, retive bolsa para conhecer, passear em Chicago. E eu observei isso pelo mundo. Eu achava que o Brasil era uma merda, que esses professores daqui eram as merda, que se eu fosse na Europa, nos Estados Unidos, na grande universidade, que custa centenas de milhares de dólares por ano para estudar, eu ia encontrar pessoas melhores. E você encontra pessoas melhores que, pelo menos, não estão com sandália havaiana e fumando maconha, com cheiro de droga. É uma coisa intelectual. Os caras são mais inteligentes, mas o cara mais inteligente, com conclusões igualmente poneirológicas, o cara depende de uma malignidade maior. A tríade do mal, como os psicólogos definem, né? É isso. Por exemplo, aquele papo que eu tive com o Petri lá na Deriva, eu não tenho como falar de desnazificação, eu não tenho como falar de poneirologia, de conceitos que a maioria do pessoal aqui entende. O Petri não entende que nós vivemos em um estado de exceção. Eu pergunto a ele, a exceção, a regra é a lei ou a regra é a ilegalidade? Ele acha que a regra é a lei, ele diz que não sabe responder. Eu percebi isso. O pessoal que ouve aqui a Abrado Rádio, eles têm noção de que nós vivemos em um estado de exceção. Cada lei assinada por Dilma foi ilegal, porque existia uma lei chamada Acordo Ortográfico, não é isso? E não existe presidenta no Acordo Ortográfico, não é isso? Todas as leis assinadas por Dilma são ilegais, não é isso? Sim. Hoje em dia, cada manifestação, o cara abre a boca, ele já está cometendo ilegalidade, não é isso? Absurdo. São 11 horas e 26 minutos, estamos aqui com o Renato Amoedo, aqui no estúdio, no programa Abrado Jornal, hoje especial, estamos 11h30 no ar ainda. E, Renato, queria te perguntar uma coisa. Aliás, tem gente te mandando beijo, viu? A Kari Alves é a nossa apresentadora, ela foi sua aluna na faculdade de Direito. E a Sarinha também, a Sara Couto. Bom dia, Timothy, por favor, mande um grande abraço para o meu querido professor Renato. Estou ligadinho assistindo pelo Rumble. Estamos ao vivo somente no Rumble, não no YouTube. Aplausos aí para as nossas queridas aí da Abrado. Renato Amoedo, a Kari e a Sara são fãs, foram alunas do Renato. Faz muito tempo, faz muito tempo, você deve ter... Você lembra delas, não? Lembro, claro, absolutamente. Eu lembro todos os meus alunos da FBB. Duas malucas, né? Minha experiência... Não me aprovou, não, né? Não sei dizer, aí já não lembro. Mas a minha experiência na FBB foi extraordinária lá, com a doutora Lorena, com a Átila. Inclusive, eu fui aluno, eu fui professor do pai do Átila Brandão. Ele foi o... Na época, ele foi o aluno de direito com mais idade na história do Brasil, não é isso? Ele com quase 100 anos, ele fazia. E isso, o avô da... O avô da doutora Lorena, exatamente. Eu sabia disso, não? Rapaz, ele é uma figura... Rapaz, o cara ainda estudava, ainda... É impressionante, o cara com quase 100 anos ainda tinha... Não deve ser mais vivo hoje, porra. Se não, eu tenho 110 anos. Mas, rapaz, eu tive várias experiências inesquecíveis na FBB, viu? O que foi, Rebeca? Ele morreu já. Sim, morreu, mas não sabia. 100 anos naquela época, já deve ter morrido. Morrido, 15 anos. 15, 18 anos atrás, não é? 15, 15 anos. Eu acho que é difícil ele ter 15, 15 anos. Mas, Renato, são dois assuntos importantes aqui. Legal saber. Eu pensei que você já tinha sido esquerdista, não é? Porque, por exemplo, o Olavo já foi do Partido Comunista, já tentou regimentar jovens e tal. Já explicou isso 300 vezes. Mas é bom saber que você nunca foi um cara de esquerda.